Muito bem, pessoal, estou de volta com mais uma Homeopatia Matemática para alegrar o seu dia a dia. Eu adoro esses slogans, isso me deixa assim muito feliz, né? Que bom que você está se permitindo deixar a matemática te conquistar. Vamos que vamos. Trouxe aqui uma questão da FCC clássica, daquelas questões das torneiras, das pessoas trabalhando juntas e separadas, questão top, tá? Ele fala ali de Márcia e Lúcio que trabalham com digitadores numa empresa de telemarketing, tá? A Márcia é mais experiente, então ela consegue editar o cadastro em 3 minutos, cada cliente, enquanto o Lúcio leva 5 minutos para realizar a mesma tarefa. Detalhe que os dois tempos, que é muito importante, são para realizar a mesma tarefa. Caso a questão tivesse dito que a Márcia demora 3 minutos para registrar um cliente e o Lúcio demora 10 para registrar dois, tem que se dar conta que tem uma proporção aí que tem que ser ajustada. Se ela demora 10 para cadastrar dois, ela demora 5 para cadastrar um. Tem que ter o tempo que cada um demora para executar o mesmo serviço, não importa se é o serviço inteiro ou parte, ok? Então, tempo da Márcia para executar é de 3 minutos, tempo do Lúcio é de 5 minutos, ok? Trabalhando juntos, que é justamente a ideia dos juntos e dos separados, qual é o tempo mínimo que eles gastarão para digitar o cadastro de 120 clientes, ok? Vou te mostrar como é que mata essa questão de três maneiras diferentes, tá? Então, temos o tempo das duas ali já definidos. Modo 1, vou fazer dos três jeitos, faço um apago, faço outro apago para te trazer aí um pouco mais do que você vê por aí, ok? Modo 1, que é o jeito mais difícil, tá? É realmente entender que a Márcia, em um minuto, tá? Modo 1, vou trazer para um tempo padrão, em um minuto. Em um minuto, em um minuto, a Márcia registraria um terço do cliente, ela faz um terço do cadastro em um minuto. E o Lúcio, no mesmo minuto, faria um quinto, percebem? Se um demora três minutos, a cada minuto ele faz um terço, a Márcia. Se o Lúcio demora cinco minutos, a cada minuto que passa ele faz um quinto do cadastro, ok? E aí você soma essas duas frações. Quando você somar um terço mais um quinto, ou borboleta, ou MMC, isso é uma opção sua, mas é óbvio que eu prefiro que você vá pela borboleta, 3 vezes 5 dá 15, 1 vezes 5 dá 5, e aqui 1 vezes 3 dá mais 3. Ou seja, juntos, em um minuto, eles fariam ali o cadastro de 8 sobre 15, 8 quinzeavos de um cadastro, ok? Então, em um minuto, juntos, eles fazem um pouco mais da metade, tá? E aí agora você faz por regra de 3, ó. Quantidade e tempo em minutos, ok? Eles fazem, então, em um minuto, vou botar até outra cor, em um minuto, eles fazem 8 quinzeavos de um cadastro, que chega a ser um pouco mais de meio cadastro. Então, em quanto tempo farão, muda a cor, em quanto tempo farão, muda a cor, em quanto tempo farão, 120 cadastro, ok? Regra de 3 simples e direta, fase cruzamento, vai achar 8 quinzeavos de x igual a 120. Você sabe que a regra aqui é clara, o 8 e o 15 passam para o outro lado na operação inversa, o 8 iria dividindo e o 15 multiplicando. Aí simplifica o 8 pelo 120 antes de multiplicar, eu falo sempre isso nas resoluções, não se deixem cair em tentação e dividir, aliás, e multiplicar o 120 pelo 15 para criar um número grande, porque o número grande dá mais trabalho de quebrar do que o número pequeno, tá? Quando eu dividir 120 por 8, vai dar 15, e 15 vezes 15 vai dar 225 minutos, tá? Beleza, esse é o modo 1, depois a gente vai converter. Modo 2, modo 2, pela fórmula que eu curto. Um sobre o tempo do primeiro cara sozinho, mais um sobre o tempo do segundo sozinho, é um sobre o tempo deles juntos. Você pode agregar aí mais pessoas trabalhando juntas, ou até alguém fazendo um trabalho negativo. Se for alguém descadastrando, você poderia aqui ainda, numa situação bem mais específica, botar menos um sobre o tempo do que descadastra, tá? Dando um sobre o tempo deles juntos, ok? Eu gosto mais da forma do que do modo 1, porque ela é mais direta. E gosto mais da forma do que do modo 3, que eu vou mostrar daqui a pouco, porque o modo 3, ele tem problemas, ele tem empecilhos, ele nem sempre vai funcionar, ok? Então, o modo 2, para mim, ele é o ideal. Tempo 1 sobre o tempo de cada um, somados, é 1 sobre o tempo deles juntos. Para matar a charadinha, 1 sobre 3, mais 1 sobre 5, é 1 sobre o tempo deles juntos. Já fizemos essa conta, já vimos que dá 8 sobre 15, que é 1 sobre o tempo deles juntos. E pensa, se 1 sobre o tempo deles juntos é 8 sobre 15, então, se você inverter as duas frações, virando elas, né? Isso mantém a identidade, mantém a igualdade, você vai achar que o tempo deles juntos é de 15 sobre 8, ok? Regrinha de 3 agora, entre quantidade e tempo em minutos. O que nós temos aqui, então? O tempo deles juntos, para fazer um cadastro, é de 15 oitavos de minuto, quase 2 minutos, ok? Então, para fazer 120 cadastros, é x. Faz o cruzamento, vai achar x igual a 120 vezes 15 sobre 8. Essa conta está igualzinha que a gente fez agora há pouco, achando o mesmo x igual a 225, perfeito? Ok. Modo 2 é o que eu curto, aprovo. Carimba aí, Duda. Modo 3. Modo 3, que é o que bomba nas redes sociais de muitos professores do Brasil varonil, só que ninguém fala que esse modo 3 não funciona sempre. É um macete com restrição. E desculpa, macete com restrição não serve para nada, a menos que o aluno saiba quando usar. Só vai servir esse macete quando forem só duas pessoas, não pode ter uma terceira, e trabalhando no mesmo sentido. Se tiver uma terceira trabalhando junto, ou até atrapalhando eles, descadastrando, não vai funcionar. E esse jeito é o quê? É fazer o produto dos tempos em cima, sobre a soma embaixo. Você vai fazer 3 vezes 5 em cima, sobre 3 mais 5 embaixo, e você acha o tempo deles juntos. 15 sobre 8. Bem como eu achei pelos outros dois modos. Bem, pelo modo anterior, principalmente, a gente achou 15 oitavos, ou quase 2 minutos. Vai fazer a mesma regra de 3 que eu fiz agora há pouco, envolvendo quantidade e o tempo em minutos, e vai achar a mesma resposta, 225. Então, para gabaritar, o tempo deles juntos é de 225 minutos, para fazer 120 clientes. Tudo bem? Quando você dividir 225 em grupos de 60, isso é para fazer 120 cadastros. Para um cadastro só, o tempo é 15 sobre 8, que é quase 2 minutos. O 60 vai caber ali dentro 3 vezes, voltam 180, sobram 45. Não te esqueça que, para unidade de tempo, não leve para o decimal. Para quem entende que são 3 grupos de 60, que a gente chama de hora, né? E 45 minutos sobressalentes. Ou seja, pode marcar o gabarito ali, na nossa alternativa aí, de eu serei nomeado. Beleza? Espero que tenha entendido, e principalmente curtido, essa apresentação das 3 maneiras de resolver esse tipo de questão. Realmente são 3 maneiras distintas, qualquer uma das 3 vai te levar à resposta. E eu ainda acho o modo 2 mais seguro e mais dinâmico. É claro que o 3 é muito mais rápido. Mas o problema é que ele só vai funcionar se forem somente duas pessoas, o que nem sempre é o que acontece. Beleza? Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Não esquece de nos seguir nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube. Se inscreve lá para ser sempre notificado das nossas novidades. Bons estudos. Conta comigo nessa tua caminhada. E vamos junto. A forma de contas aqui, a matemática é central. Beleza? Bons estudos. E até a próxima. Tchau. Tchau.